Fala pessoal, beleza? Tudo bem com você? Aqui é o Rodolfo, da Universidade de Andarilho E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Blank Que é o perfil, quando no vídeo de retorno eu citei esse perfil Mas hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o Blank O que é o Blank E por que ele está fazendo parte da Universidade de Andarilho agora Então a gente vai ter o Enzo e a Luna como mascotes Mas também a gente vai ter essas artes que são Totalmente pretas ou totalmente brancas Do Blank, um pouquinho a mescla de cor Por quê? Quem são esses personagens E o que eles significam Então o Blank foi um perfil do Sagré que eu criei nesse momento Que a Universidade de Andarilho ficou em pausa Para lidar com essas questões, tanto para mim Quanto para as pessoas que se aproximavam Porque eu precisava criar um espaço seguro Para que pudesse haver essa interação De autodescobrimento, de autoanálise De autocuidado, ou seja Como aprender mais sobre si mesmo Como aprender mais sobre você Sobre aquilo que você sente, sobre as angústias que você sente Sobre como a ansiedade te afeta Sobre como a depressão Molda o seu comportamento Sobre como todas essas coisas e aspectos negativos Esses sentimentos difíceis de lidar Eles são mais complexos Porque o comportamento humano é complexo E porque a gente precisa aprender a lidar com isso Entender um pouco mais o que a gente é E o que a gente pode se tornar Através desses processos dolorosos E desses processos de cura Então o Blank é um perfil do Sagré que atualmente Já tem quatro livros Ele mistura psicanálise com poesia Então lá eu faço um trabalho totalmente diferente Do que no aniversário da Lilio aqui Mas falo também sobre arte Uso algumas coisas de quadro branco Similares assim ao que vocês veem aqui no canal Mas também uso postagens muito mais líricas Muito mais poéticas Para abordar conteúdos provocativos Também uso muitas questões Trago muitas interações Dúvidas, questionamentos, perguntas Converso sobre o comportamento humano Converso sobre o que fazer em determinadas situações Analiso contextos Falo sobre as dúvidas do amor As dúvidas de rompimentos, rupturas Construção e reconstrução da identidade Tudo isso E tem os livros também São dois livros de poesia realmente Dois livros de artbook Que são uma compilação das postagens do Blank Com as artes do Blank Que são feitas pelo mesmo artista Que faz as artes do Universal de Adarilho Que é o Johnny Arroba ilustre.icaros com Y Excelente artista Um excelente profissional Um excelente ilustrador Cara fantástico mesmo Que consegue trazer tudo de diferente Assim que eu peço Ele consegue trazer de maneira impecável Até superior ao que eu imaginei Para os projetos Então vale muito os parabéns E vale muito vocês conferirem o trabalho dele também E o que é o Blank então afinal O que tem de diferente lá O Blank é o processo Todas essas artes dele existem Para significar algo Para dar significado a algo Então a gente tem dois personagens também Que é um garoto e uma menina Que é o ele e o ela Eles não tem nomes Por quê? Porque ele e ela Eles estão ali Para simbolizar a todos nós Então nós estamos ali Para sermos representados Dentro desse cenário E o que o ele e ela Estão enfrentando naquele cenário Eles estão enfrentando as cicatrizes Que são as pequenas criaturinhas Que aparecem nas artes Antes que elas se tornem traumas Elas ganham corpo E se tornam traumas Mais difíceis de serem enfrentadas Porque agora elas podem se movimentar Com mais força Com mais intensidade E quando um trauma é negligenciado Quando a gente não cuida de uma cicatriz Até que ela evolua E ela se torna algo mais profundo em nós Ela vai se enraizar em nós Elas se tornam monstros Então você vê que a gente tem Personificações de monstros Que seriam As ilustrações dizem a respeito A ansiedade, a depressão A paranoia e a insegurança Mas não são somente esses monstros Que podem existir em nós Qualquer forma de manifestação negativa Pode se tornar um monstro Se for negligenciada Quando trauma ou quando cicatriz Mas eu escolhi essas quatro Para simbolizar Porque são as principais Que a gente vai abordar no projeto São as mais sentidas As mais reconhecidas Nas pessoas que acompanham o Blank Também disso tem uma arte do lobo E o lobo ele representa A nossa treva A nossa dificuldade A nossa negatividade As emoções negativas Que a gente carrega As dificuldades internas Que a gente tem Os problemas que a gente guarda O medo que a gente sente O receio Então o lobo ele representa Aquilo que abraça a gente Essa insegurança Essa dor que abraça a gente Na noite Quando você quer dormir Não consegue dormir Quando você quer pensar em coisas boas E pensa em coisas ruins O lobo ele representa Essa dor Essa forma de dor psíquica Esse sofrimento psíquico É isso que o lobo representa E para enfrentar todas essas coisas As cicatrizes Os monstros Os traumas As personificações E a própria dor A gente tem que buscar A nossa essência Que está ilustrada No caso pela figura do gato Esse gato de energia Que vai aparecer Algumas vezes em roxo Algumas vezes em azul Algumas vezes em outras cores Ele representa A sua essência E o que a essência É dentro desse cenário A essência Ela nada mais é Do que aquilo Que não pode ser modificado Em você A gente cresce A gente se modifica O tempo todo A gente tem uma metamorfose A gente está em um processo De mutação A gente está sempre mudando Algo em nós E também sendo modificado Pelo mundo ao nosso redor O que é um processo De metamorfose natural Orgânico Isso acontece E sempre vai acontecer Mas a essência É aquilo que existe Dentro de você Então quando você Encontra a sua essência Você consegue se reconhecer Mais uma vez Você consegue lidar Com a identidade Que você tem agora Porque ali você tem Um processo de reconhecimento De compreensão Você entende Quem você foi Para poder entender Quem você é Agora Então você muda Como personalidade Como identidade Você reconstrói A sua identidade Ok Porém A sua essência Ela segue intacta E muitas vezes A gente não consegue lidar Com determinados problemas Porque nós perdemos A nossa essência E ao perder A nossa identidade E a essência A gente não consegue Se encontrar Para lidar com algo Mas a identidade Você não vai recuperar A pessoa que você foi Antes Ela já não existe Então você tem que Reconstruir a sua identidade Recriar a sua identidade Redesenhar a si mesmo O que tudo bem É um processo natural Ao longo da vida Faremos isso diversas vezes Porém A essência Ela precisa ser encontrada É uma busca Pela sua essência Por aquilo que é você No seu interior A pessoa que você é Independente daquilo que dizem Independente daquilo que querem Que você seja Para que a partir A partir da sua essência Você reconstrua A sua identidade Então é isso Isso é o básico do Blank Eu espero que vocês gostem Bastante Ele vai agregar Bastante nas discussões Que a gente tem aqui Na Universidade de Andarilho Nos temas que a gente aborda Em diversas coisas Que eu quero trazer aqui Para o canal também Tá bom Mas acompanhem também O Instagram Arroba Txt.blank Tem muita coisa legal lá Eu espero que vocês gostem Também muito das poesias Dos textos Compre os livros Apoia muito o nosso canal O nosso perfil também Do Instagram Quando você compra um livro Do Blank Você apoia tanto o Blank Quanto a Universidade de Andarilho Sabe? Então Por favor Façam isso Conheçam o trabalho Eu acho que vocês vão gostar Bastante A arte Conversa muito com o texto Com a poesia Com o comportamento Com aquilo que é discutido Então é bem bacana mesmo Tá bom? Conheçam lá no Instagram Beleza? Se inscrevam aqui no canal Se não forem inscritos Sigam também o Instagram do Blank Se não Não seguirem ainda Deixem seus comentários Tanto aqui quanto no Instagram Sobre críticas Sugestões Aquilo que vocês querem ver por aqui Aquilo que vocês acham Que podem melhorar E é isso gente Participem aqui das interações Compartilhem com seus amigos Que possam precisar Desse tipo de conteúdo E vamos Criar espaços seguros Para que a gente possa Conversar mais Sobre coisas que podem ser Relevantes para a gente Beleza? Vocês são sempre Muito bem vindos aqui Obrigado por estarem Até o final desse vídeo Mais uma vez Presentes E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo